O governador em exercício José Paulo Cairoli visitou os municípios da região metropolitana, Vale do Caí e Fronteiro Oeste, atingidos pelas fortes chuvas no estado. A realidade nossa é enfrentar os problemas e ajudar os mais necessitados e na relação muito próxima com a prefeitura. Esse é o momento agora de nos unirmos esforços, tanto o poder público municipal, estadual e federal. A política é feita para a gente fazer esse trabalho e é assim que nós devemos fazer e é por isso que eu estou aqui. A construção de três novos presídios e um centro de triagem no Rio Grande do Sul foi confirmada pelo governo do estado. Estas ações que estamos aqui anunciando, elas vão em conta exatamente da ampliação de vagas no sistema prisional e mais. Neste momento, já de alguns meses, nós nos enfrentamos com uma dificuldade que é um grande desafio, que são os presos em delegacias, que são os presos em veículos. Autoridades federais, estaduais e municipais se reuniram na FAMURS, em Porto Alegre, para tratar das medidas necessárias para auxiliar os municípios prejudicados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os ministros da Integração Nacional, Hélder Barbalho, e do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, foram recebidos pelo governador José Ibo Sartori. Em Porto Alegre, eles participaram de reunião na FAMURS sobre a situação dos municípios pelas chuvas do estado. A nossa solidariedade a todas as famílias, também desabrigadas e desalojadas, mas que, enfim, vamos enfrentar todos nós juntos, de cabeça erguida. E a presença dos ministros aqui no Rio Grande do Sul também é uma forma e demonstração de perceber que temos que trabalhar todos juntos para recuperar essas dificuldades. O secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis, divulgou os números da campanha de vacinação contra a gripe 2017. Mais de 3 milhões de doses foram aplicadas neste ano. Nós atingimos 85% de cobertura do nosso público-alvo. 85% é um pouco menos do que no ano passado. No ano passado nós chegamos a 93% de cobertura. Isso se deve exatamente porque esse ano nós não tivemos tantos casos graves, tantas internações e tantos óbitos. E, infelizmente, a população se vacina quando a situação de surto está presente, quando deveria fazer o contrário. Nós deveríamos agora usar a prevenção, fazer a vacinação, para que não ocorresse os casos graves e as internações e os óbitos. Orientar os gestores municipais sobre a implantação e operacionalização foi a finalidade do primeiro seminário estadual do programa Criança Feliz, realizado no auditório do Ministério Público do Estado. O governador José Ivo Sartori reuniu-se no Palácio do Alvorada, em Brasília, a convite do presidente da República, Michel Temer, com governadores de 18 estados e o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Mais 287 escolas estaduais foram habilitadas a receber recursos a serem investidos na infraestrutura para melhor atender aos alunos da rede de ensino do Rio Grande do Sul. Com isto, nós conseguimos terminar com todas as demandas que chegaram até a Secretaria de Educação até o início de 2017. Eventuais demandas que ainda possam acontecer a partir do início de 2017 até o final deste ano e que poderão ser atendidas, ficarem prontas até o final do ano que vem, em novembro nós vamos novamente reavaliar isso. A delegação da Associação Carlos Barbosa de Futsal, que conquistou pela quarta vez o título da Copa Libertadores de Futsal, foi homenageada pelo governo do Estado no Palácio Piratini. Música